Estamos hoje reunidos para ver um fenômeno da natureza que nunca foi revelado em mais de 100 mil anos. Está aqui a Mar Francisca. Uma espécie em extinção muito rara. Vocês não vão ver isso. É uma oportunidade única. E é com você, Marcos. Hoje acabamos o Jornal Nacional MarcosTV, Saboia.com. Vocês podem ver qualquer detalhe no nosso site. Qualquer reclamações, façam com o nosso blog. Jornal Nacional MarcosTV. Jornal Nacional MarcosTV.